É agora, hein, mano? Vou controlar aqui pra pegar ela. NU! Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu o like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, amanhã com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de BNG Drive aqui pro canal, meus queridos. Vocês sabem que eu não posto isso regularmente, mas hoje eu decidi trazer pra vocês aqui uma Veneno, mano, é isso mesmo, ó, se liga. Eu já tinha pegado ela aqui e decidi postar ela pra vocês hoje aqui no vídeo das 15 horas, beleza? Então, mano, já solta aquele dedão no like se você gosta de BNG Drive aqui no canal. Eu quase nem posto aqui, mas hoje eu decidi trazer essa Veneno muito da doida aqui pra vocês, beleza? Se vocês apoiarem a série, eu prometo trazer pra vocês pelo menos uma vez por semana BNG Drive, tá? Então tamo junto, rapaziada. Mano, estamos na Veneno aqui daquele modelo. A gente vai dar um top speed com ela. Eu já tô no volante, mas eu tô me filmando, beleza? Então já alorga seu like aí, mano, se inscreve no canal e vambora. Mano, o volanteira tá estável com ela aqui. Ó, ela de prima. Dá quantos quilômetros por hora aqui? Nossa senhora, ela já dá quase 100 quilômetros por hora, mano. Vamos dar uma esticada com ela aqui, tá ligado? Ó, já meti aqui umas 150. Vamos dar um top speed com ela e depois a gente vai testar do que ela é feita, tá ligado? A gente vai testar do que ela é feita naqueles morros lá que o meu parceiro GQ, né? Faz lá, descendo os morros lá. A gente vai descer com ela pra ver como é que faz. Vamos ver como é que funciona, né, mano? Se liga. Ó, 220, 230, 240. Eita, mano, se liga. A bicha dá um velô. Eita! Eu acho que eu perdi o controle. Eita, mano! Mano, se liga, mano. Ixi, véi. Rapaz, eu rebentei a bicha daquele modelo. Deixa eu ver. Eu perdi algumas coisas. Eu prendi ela, tipo, na grade, tá ligado? Agora, eu não vi quanto que foi a velocidade dela, mas ela não tá tão veloz assim, não. Ela só tá com a cara da veneno. E tá com um ronco de veneno, né? Tá com um ronco... Ela não tá com um ronco de V12, não. Mas bora lá pra cidade. Vou tentar ir mais de boa lá pra cidade. Vamos colar aqui na cidade agora. Deixa eu ver como é que tá o interior dela, mano. Ó, o interior dela tá ruim. Não tá legal, não. Vamos tentar ir lá pra cidade. Só pra gente ver, mas na manha... Como que ela se sai naquelas descidonas. Você tá ligado que a última vez que eu fui na descida lá com o Ninho, eu não consegui descer no volante, né? Vocês lembram que no volante é meio difícil descer. E vocês me informaram que o GQ já conseguiu descer lá no teclado, né? E eu vim pra um lado errado, mano. Eu não sei nem pra onde é que eu tô indo, galera. Ai, o para-choque ficou. Pera aí. O para-choque ainda tá bom. Só o para-choque ficou mesmo, galera. Só o para-choque. Aqui, galera. A gente voltou pra onde a gente tinha começado, pro lado das indústrias. Então, mano, eu vou ter que virar a primeira rua. Eu meio que me perdi, tá ligado? Ai. Agora a gente virou um babolê aqui, mano. Aí pelo menos a gente largou o para-choque. Ó, a gente largou o para-choque, mas ela tá funcionando. Ó, ela tá funcionando, se liga. Ela tá funcionando ainda. Vambora. Vamos lá resolver nossa situação. Aí, galera. A gente vira aqui, ó. A gente vira aqui. Era aqui que a gente tinha que ter virado, ó. Aqui que é o lado das indústrias. Aqui que a gente vai subir. A gente tem que arrumar um lugar pra subir. Eu acho que era aqui, ó. Aí. Ela já tá arrebentando ela aí. Não vai... A roda já tá meio molenga. A roda já tá meio molenga. Mas ela tá funcionando ainda. Ó. Vamos subir com tudo aqui pra gente descer com ela. Vambora. Pra subir é boa. Rapaz, até que com ela eu não tô perdendo o controle. Ali, não. A roda deu um BO ali. Eu acho que a gente chegou no máximo, né. Vamos... Vamos descer essa serra aqui. Dá uma ré, tá ligado? Vamos dar uma ré aqui, ó. Eita, mano. Eu dei uma arrumada nela aqui, tá ligado? Porque já que a gente vai descer a serra... Tem que descer a serra com ela toda filezinha, beleza? Vamos lá. Ó. Vambora, galera. Um, dois, três e vambora. Já descemos bem. Ai. Eita, nóis, mano. Eu bati com ela que eu nem vi como. Pera aí. Vamos de novo, vamos de novo. Porque essa aqui não valeu, não. Vou engatar a primeira aqui. Apertei os botão tudo aqui tentando controlar ela e não deu certo, não. É agora, hein. Mano, a primeira caída... A primeira caída dela já perde o controle, tá ligado? Ó, já era. Primeira caída dela já era. Vamos tentar ir... Vamos tentar ir mais na maciota. Ela não foi feita pra rampar, né, mano? Ela foi feita pra andar abaixo. Ó. Vou dar uma freadinha. Só pra manter o controle. Nossa senhora. Eita. Eu rebentei alguma coisa na marcha dela ali. Pera aí. Agora nós vamos com tudo, rapaziada. Vamos catar uns 200 km por hora até descer lá embaixo. Ai, mano. Machucou. Ela até que não quebra muito não, mano. Ela vai na manha. Vamos tentar uma outra aqui, mano. Vamos tentar uma outra. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar uma rampa. Vou tentar colocar uma rampa ali. Vamos ver o que que dá. Pera aí. Pronto, galera. Coloquei uma rampa ali. A gente vai ver o que que vai acontecer agora. Porque ela não tá quebrando, tá ligado? Então, mano. Com aquela rampa ali, eu garanto pra vocês que agora ela vai quebrar. E vai quebrar muito, tá ligado? Vamos começar dali de cima. A gente já pega um embalo frenético. Vamos ver quantos quilômetros por hora ela vai voar, tá ligado? Porque agora ela vai voar. E agora ela vai voar sem dó. Ai, bate não. Ah, só uma batidinha de leve. Nem chegou a machucar, não. Vambora. Mano. Então, estavam preparados? Vai dar merda. Vai dar merda. Vambora. 1, 2, 3 e já. E a bicha anda, hein, mano. Me liga. Ela vai rampar aquilo ali, tiozão. Ai, não vou vir. Não vou dar conta, mano. Vou ter que... Não vou dar conta de controlar ela até chegar ali embaixo. Eu acho que eu vou dar conta, sim. Mano, ela vai... Ela vai... Ela é muito forte, velho. Isso é louco. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou dar conta, vai. Vambora. Vou tentar catar por aqui, ó. Vou vir por aqui. Se eu conseguir controlar ela por aqui, vai ser bom. Vai. Nossa, mano. E ela vai bater de... Nossa, mano. E o motor dela tá bom ainda. Ela só arrastou. Ela só arrastou. O motor dela tá intacto. Tá ligado? Eu acho, mano. Ela voou longe. Mas ainda tá boa. Eu quero ver se ela consegue bater de quina. Bater de quina que é o que eu quero ver. Uai. Eu rebentei a roda, mano. Sem querer. Deixa eu ver se eu consigo dar uma mitada. Mano, e o motor dela continua funcionando, meu irmão. É agora, hein, mano. Vou controlar aqui pra pegar ela. Mano, e ela tá funcionando ainda, ó. Se liga. Você é louco. Vou botar uma parede, mano. Vou botar uma parede aqui agora. Vou colocar uma parede aqui agora, galera. Pera aí. Galera, coloquei uma parede ali, tá ligado? E agora vamos ver como que ela se sai. Agora a parede não tem perigo de errar. Ela é muito difícil de dirigir, galera. Agora, hein. Oi. Vambora. Vamos ver se eu acertar, encher aquela parede, o motor dela para de funcionar. Não vou chegar até na parede. Eu não consigo chegar até na parede, não, galera. É feio. É agora, hein, galera. Último teste da parede. Vamos ver se consigo. É, mano. Os blocos caíram. Será que ela tá ligando ainda? Olha. Que bicha forte, mano. É, mano. Quase que ela dá conta de sair ainda. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa experiência muito da doida. A Veneia não aguenta muito pau, mano. Eu achei que ela não aguentava, não. Literalmente, essa daqui salva vidas. Mano, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. E tamo junto, rapaziada. Esse é o nosso vídeo das 15 horas de hoje. Tamo junto. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.